Foi membro da igreja, foi professor da escola musical, foi presbítero durante 20 anos, foi representante do peritério, foi deputado no Supremo Conselho durante muitos anos, 27 anos da igreja. Eu estou lá na igreja desde 1974, não era igreja, era congregação. Tem mais ou menos um ano, tem um ano e alguns meses que a gente começou a congregar na igreja. E para mim é uma alegria muito grande o dia de eu ir para o Porto, de eu ir louvar, conversar com as minhas amigas, com meus amigos. Fui professora, sou professora do departamento infantil, já tenho netos, bisnetos que são meus alunos. Aqui a gente realmente encontrou uma família em Cristo Jesus, as pessoas são extremamente acolhedoras. Sempre na igreja do Perenal teve encontros da família que nós estamos indo. Tem um momento de comunhão, aproxima. Isso é ser parte da igreja, da igreja 2, é viver uma vida feliz. Fazer parte da igreja do Guará 2 é uma maravilha, para mim não tem nada melhor. Eu amo a igreja do Perenal do Guará 2, a minha igreja de coração. Eu convido a todos que queiram conhecer a igreja do Guará 2, que vão lá para assistir os trabalhos, que eu sei que vocês vão gostar muito. Principalmente nós temos muito interesse no departamento infantil, que está dando toda a ênfase para que a criança seja criada nos caminhos do Senhor.